Música Então, hoje os campos acordaram, nós acordamos os campos congeados, né, Ereixinha e região, brancos. Então, mais um pouco de frio aí, nesse período que está se estendendo bastante. Mas eu gostaria de ressaltar um assunto que eu acho que é muito importante e sexta-feira nos acompanhamos aí, Rodrigo, e que foi a questão do lançamento dos prefeitos da Amal, né, desse projeto realmente ousado, né, de ampliação do Hospital Santa Terezinha. E a consolidação, digamos assim, né, de Ereixinha como sendo aí um centro de referência para muitas áreas médicas, para muitos municípios aqui, né, tanto de Ereixinha e outros municípios da região, né, alcançando aí mais de 70, 80 municípios, né. Então, acho que realmente é uma notícia boa no momento, né, que a gente foi vivendo em um momento de crise e tendo corte de recursos, né, em muitas áreas. É claro que tudo isso vai ter que ser construído ainda, né, vai ter que se buscar os recursos, vai ter que se mobilizar toda uma classe política, né. A gente fez o nosso papel que é divulgar, né, agora tem que acompanhar o andamento disso. Acho que as pessoas envolvidas, os prefeitos, todos, né, toda a região tem muito interesse que isso aconteça. Então, acredito que as forças vão se unir, né, todas as forças políticas locais aí, né, vão se unir para tentar viabilizar esse projeto. que tem, sem dúvida, vai trazer reflexos aí para toda a região. Então, agora é acompanhar o andamento, né, a previsão é estar pronto em 2024, né, um tempo relativamente, diria até curto, acho, para um projeto desse tamanho. Envolve mais de 100 milhões, né, uma construção gigantesca. E com uma proposta também, né, que é de trazer mais conforto para os usuários, né, do sistema público de saúde aí. Então, realmente, agora o objetivo, agora toda a questão é acompanhar os próximos passos disso ao longo de todo esse tempo para ver como isso vai ser o desfecho. não é simplesmente uma proposta, eu diria, política em um ano político, acho que vai além disso, né, e temos que ficar de olho para ver se realmente tudo vai acontecer como vem sendo planejado. E acredito que, né, terá um bom desfecho aí. É isso.